E aí minha galera do Facebook, aí minha galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o Paulo Machado, professor de Direito Constitucional aqui no Distrito Federal há mais de 12 anos e também criador do programa Tropa da Aprovação, que é um programa que serve para preparar você para concursos públicos nível médio, nível superior, não importando qual seja a dificuldade. Pois é, mas eu estou aqui para o terceiro dia de resolução gratuita de exercícios de Direito Constitucional. Isso mesmo. Para você que não sabe, eu estou promovendo do dia 23 ao dia 29, uma semana gratuita de resolução de exercícios para todos aqueles que estão na minha página, professor Paulo Machado, para todos aqueles que estão no meu canal, que também é professor Paulo Machado no YouTube. Beleza? E agora eu vou para o terceiro dia, terceira bateria de exercícios de Direito Constitucional. Hoje eu vou fazer exercícios de Direitos Sociais, galera. E a lista está fera, 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 fera. Você não pode ficar de fora, participe comigo. Vamos agora para cerca de 30 minutos de resolução pauleira de exercícios para nível médio, nível superior. Beleza? Agora é o seguinte. Antes que eu comece a resolução desses exercícios, deixa eu parar aqui 60 segundinhos para convidar você para participar de outro programa gratuito e 100% online. Semana que vem, na segunda-feira, dia 30, eu vou começar um workshop nacional do Tropa da Aprovação. Veja, a minha próxima turma do Tropa da Aprovação, que é aquela que eu disse que serve para preparar pessoas para concurso público, ela começa no dia 6 de junho. Ou melhor, as inscrições para ela começam dia 6 de junho. Mas antes de começar, eu vou promover uma semana gratuita de dicas para passar em concurso público. Quem vai participar? Põe na tela aí, põe na tela, põe na tela. Olha quem vai participar, galera. Professor Júnior Vieira, aprovado em vários concursos públicos e, sem dúvida alguma, um dos três grandes mestres do Brasil de Direito Constitucional. Esse cara aqui é o verdadeiro fenômeno das redes sociais, um dos professores mais carismáticos e aprofundados em conhecimento que eu já vi de Direito Constitucional. Também aprovado em vários concursos públicos e vai estar aqui dando dicas para você passar. Professora Flávia Rita, essa aqui é um fenômeno. É viral nas redes sociais. Os vídeos dela, senhores, de português, chegam a alcançar um milhão de visualizações. Você imagina a pessoa assistindo, ó, um milhão de visualizações em vídeo de português. Exato. É por isso que eu digo que ela é, sem dúvida alguma, talvez a mulher mais conhecida dando aula de português. Já, inclusive, teve no programa do Jô Soares. Ela tem um curso chamado Flávia Rita e ela vai estar aqui dando dicas para você semana que vem. Tudo bem. Ó, naturalmente eu vou participar e vou mostrar para você como eu fiz para sair do supletivo e ser aprovado no concurso de cartório. E não foi só um não, hein, galera. Atualmente, por exemplo, eu estou aprovado no estado do Pará, no estado do Mato Grosso, no estado da Bahia. Pessoal, Emerson Caetano, que já foi analista do STJ, dentre outros cargos, ele já passou em mais de 15 concursos públicos. Galera, Eli Esley, esse cara aqui, gente, passou em pelo menos 10 concursos públicos. Atualmente, ele é servidor da Câmara dos Deputados e advogado do Distrito Federal. Ele é autor de quatro livros, um deles, livro citado pelo José dos Santos Carvalho Filho. Ele tem um livro de mais de 1.200 páginas. Outro livro que ele tem é Os Sete Hábitos, do Concurseiro, e ele vai estar comigo aqui. É uma honra receber esse cara. Esse aqui é um fenômeno. Carlos Alfama, simplesmente, primeiro colocado no concurso para Polícia Legislativa do Senado Federal. Gente, ele não foi só o primeiro colocado. Ele colocou nove pontos de vantagem para o segundo. Esse cara é fenomenal. Você não pode deixar de conferir o que ele tem para dizer para você. E além desses seis camaradas que estão aí na sua frente, vai participar comigo o Maxwell Paris, que é um amigo meu, tabeleão, lá do estado do Ceará. Ele que já passou em cerca de 10 concursos para cartório e passou em um dos três primeiros lugares do concurso para tabeleão, lá no Ceará, onde hoje ele é tabeleão. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, vai do dia 30 ao dia 5 de junho. E para você participar, vem comigo aqui, ó. Para você participar, basta você se cadastrar aqui em cima nesse link do Facebook ou aqui embaixo nesse link do YouTube. Cadastre-se aí para você garantir a sua vaga. É imperdível, imperdível. É 100% online, 100% gratuito. Você recebe no seu e-mail o vídeo com a gravação, ok? Mas para você receber, você precisa se cadastrar. Deixa eu falar um negócio para você. Se eu juntar as minhas aprovações com as do Emerson Caetano, do professor Eliezer, do professor Carlos Alfama, do professor Júnior Vieira, do professor Maxwell Paris, nós vamos chegar a cerca de 50 aprovações em concurso público. Eu tenho certeza que eu e os meus amigos temos algo muito importante a te dizer sobre como passar em concurso público. E se você quiser participar, não deixe de se inscrever nesse link. Perfeito? Beijo no coração. Vamos lá agora para o nosso segundo dia de resolução de exercícios gratuito. Galera, vamos lá. Põe na tela, vamos agora com direitos sociais. Olha aí. Os direitos sociais impõem deveres, ó. Os direitos sociais impõem deveres ao Estado que assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna, independentemente da existência de recursos. Eu quero frisar isso aqui, ó. Independentemente da existência de recursos públicos para custeio. Assim, autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo poder judiciário para efetivação daqueles direitos. Fenômeno conhecido como judicialização de políticas públicas. Cota pra mim aqui. Pelotão, os direitos sociais, sem dúvida alguma, estabelecem deveres para o Estado. Agora, toma cuidado. Para você dar concretude aos direitos sociais, você tem que analisar o princípio da reserva do possível. Ou seja, você precisa de dinheiro para custear. Então, quando a questão diz, independentemente de recursos para custeio, a questão fica falsa. Além disso, tem outro detalhe na questão que deixa ela falsa, tá? Que deixa ela falsa. Que é quando o examinador diz que autoriza-se a livre invasão do poder judiciário na atividade administrativa. Então, são dois erros nessa questão. Põe na tela aí, queridão. São dois erros. O primeiro eu já sublinhei, tá? Aqui, ó, independentemente da existência de recursos para custeio. O segundo é quando ele diz a livre invasão da atividade administrativa pelo poder judiciário. A questão está falsa, ok? De jeito nenhum. Na verdade, para você dar concretude, pode vir para mim, para você dar concretude aos direitos sociais, você precisa, indubitavelmente, você precisa, indubitavelmente, de dinheiro. Agora, quer ver? Vamos lembrar os direitos sociais. Você sabe como lembrar dos direitos sociais? Não? Então, vou te ensinar. Edu mora lá. Fala comigo aí na sua casa, fala comigo. Edu mora lá. Saúl trabalha ali. E o Assis prossegue preso. Onde? No transporte. Vamos lá. Edu mora lá. Saúl trabalha ali. E o Assis prossegue preso. Onde? No transporte. Gravou aí? Eu vou anotar para você e se liga. Coloca aí. Gente, ó. Edu mora lá. Saúl trabalha ali. E o Assis prossegue preso no transporte. Se liga. Ó. Edu, fala comigo aí. Edu, cação. Mora, dia, lá, zê, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, previdência social e transporte. Olha aí. Vem comigo. Não falei para você? Edu mora lá. Saúl trabalha ali. E o Assis prossegue preso no transporte. Se liga no movimento. Porque, galera, é isso mesmo. Edu mora lá. Saúl trabalha ali. O Assis prossegue preso no transporte. Esses são os direitos sociais. Galera, veja. Os direitos sociais se submetem ao princípio da reserva do possível. Ou seja, o Estado, quando ele é pressionado para cumprir determinado direito social, ele vai dizer assim, ó. Eu sou obrigado a cumprir se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não sou obrigado a cumprir. E o Supremo concorda com esse princípio da reserva do possível. Mas toma cuidado, porque nem sempre esse princípio da reserva do possível poderá ser invocado segundo o Supremo. Porque existe a seguinte ideia, ó. Põe na tela para mim de novo, querido. Ó, aqui estão os direitos sociais. Para você cumprir eles, você tem um limite. E esse limite é o princípio da reserva do possível. Só que esse princípio da reserva do possível, ele também tem um limite. Ele não pode ser invocado em todo e qualquer caso, falando de direitos sociais. E o limite dele é o chamado mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Deixa eu falar olhando para você. O mínimo existencial é o mínimo que a pessoa precisa, é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Então veja, pense comigo. Camarada possui o vírus HIV. Precisa do coquetel para combater os efeitos do vírus. Meu querido, você ligou no movimento? Esse camarada não pode esperar. Então mesmo que o Estado diga que não tem dinheiro, o judiciário vai determinar que o Estado dê um jeito. Pode ser que não tenha verba lá na saúde, mas deve ter verba na cultura, deve ter verba no esporte. E aí o que o judiciário tem feito, o Supremo e outros tribunais do país, é obrigar que dinheiro seja tirado do transporte, dinheiro seja tirado da cultura e colocado lá na saúde. Se ligou no movimento? Então essa foi a questão número 1 de direitos sociais. Vamos para a questão número 2. 2 não, né? Seguindo a ordem das questões que eu estou fazendo desde o início, vamos para a questão 24. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, da categoria a que representa, inclusive no que diz respeito a questões administrativas. Vem para mim, vem para a tela. Queridão, eu não sei se você tem dado uma olhada no artigo 8º, mas lá está expresso, está expresso. É obrigatória a participação dos sindicatos, artigo 8º, inciso 3. É obrigatória a participação dos sindicatos nas questões judiciais e nas questões administrativas. Então aqui, sem problema, super simples, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, eu tenho que ter participação dos sindicatos. Questão verdadeira. Põe na tela, queridão. Questão verdadeira. Ok? Artigo 8º, inciso 3. Avançando 25. A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, por menor de 18 anos de idade, é permitida desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário. E aí, galera, questão falsa. Lembrando, galera, o trabalho é assim, 14 anos, o cara fez antes de 14 anos, a princípio é vedado o trabalho. A partir de 14 anos, o cara pode trabalhar na condição de aprendiz, isso mesmo. Se o cara tem 16 anos, ele pode trabalhar desde que ele não trabalhe com pino. Desde que ele não trabalhe com pino. Como assim pino, Paulo? Mais um mnemônico. Desde que o trabalho não seja perigoso. Desde que ele não seja insalubre. E desde que ele não seja noturno. Ok? E 18 anos, aí já passou da hora do cara trabalhar. Então vem comigo aqui, galera. Mesmo que você pague adicional noturno, o cara com 16 anos de idade não pode trabalhar. Cuidado com isso. Menor de 18 anos não pode. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então lembre-se, ó, a partir de 14 anos começa o trabalho na condição de aprendiz. Aí, beleza. Tá com 16 anos de idade, pode trabalhar? Pode, inclusive, sem que seja, naturalmente, na condição de aprendiz. Só que o cara não pode trabalhar noturno, perigoso ou insalubre. Então você não vai ver, por exemplo, um moleque de 17 anos trabalhando como frentista em um posto de gasolina. Porque esse trabalho, muitas vezes, é noturno. Ou se não for noturno, ele é insalubre. E, além disso, eu ainda considero perigoso. Ok? Se ligou no movimento, então essa foi a nossa questão número 25. Vamos para a próxima questão do dia, questão 26. A Constituição Federal, ao garantir o direito social à alimentação adequada, impõe que o poder público implemente políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Galera, prova para defensor público 2015 do CESP, questão verdadeira. É lógico que a Constituição, ao garantir o direito à alimentação adequada, impõe que o poder público implemente políticas e ações que se façam necessárias para promover isso. Aliás, ó, vem comigo aqui. É por isso que você hoje percebe que o poder público tem proibido a venda de salgadinhos nas escolas, tem proibido a venda de refrigerantes, tudo isso para buscar uma alimentação adequada. Aliás, deixa eu dar uma dica para você, concurseiro. Se você quer ser produtivo, se você quer ter energia para se dar para concurso público, é lógico que você precisa se preocupar com a sua alimentação. Filhão, você está tomando refrigerante o tempo todo, não bebe água, está comendo só hambúrguer e depois vem dizer para mim que você está desconcentrado, vem dizer para mim que você não tem muita disposição, é lógico que você não vai ter. Se eu tivesse que dar uma dica para você aqui muito rápida, seria essa aqui, ó. Vou dar um exemplo. Seria essa aqui, ó. Eu ainda estou me fazendo barulho de coca, para que eu não precise tomar a coca. Veja, uma dica que eu dou para você ter muita energia é beber muita água. Eu poderia passar muito tempo falando sobre isso aqui, mas eu não sou especialista na área, então simplesmente acredite, querido. A água tem total relação com a sua energia. Se você toma pouca água, provavelmente você tem pouca energia. Então, cuidado com a sua alimentação porque ela faz total diferença na sua qualidade de sono, naturalmente na sua qualidade de energia, na sua produtividade mental. Ok? Vamos então para a próxima questão. Questão 27, galera. Se liga. É listo o desconto dos dias não trabalhados pelo servidor público que se ausenta do serviço para participar de um movimento grevista de sua categoria. E aí, me responda no conforto da sua casa. É permitido. Galera, é permitido o desconto dos dias não trabalhados? E aí? Você que me assiste, verdadeiro ou falso? A Constituição garante a você o direito de greve. Então, se você utilizar esse direito de greve e, portanto, não trabalhar, o seu chefe pode descontar os dias não trabalhados? Sim ou não? Sim, galera. Cuidado, sim. Pode ser descontado, sim. Ó, cuidado. Principalmente aqui no Distrito Federal, o pessoal confunde muito. Porque, principalmente o cara que é professor, né? Ele fala, não, mas eu participei da greve e não tive desconto no meu salário. Não tive desconto na minha remuneração. Deixa eu falar uma coisa para você. O grande detalhe é que, pelo menos aqui no DF, quando os professores fazem greve, depois eles compensam nos sábados e também no final do ano. Ou ali, às vezes, nas férias de julho. Eles compensam os dias não trabalhados. Por isso que não se desconta. Agora, se o cara não trabalhar, o empregador tem, sim, o direito de descontar os dias não trabalhados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Anote aí no seu caderno da aprovação. Beleza? É isso aí, galera. Então, questão 27, põe na tela aí. Ficou verdadeira porque é listo. 28, o exercício do direito de greve no Serviço Público Federal é legítimo, mesmo sem a regulamentação por lei específica. Ó, veja só. Eu disse na aula passada que nós temos duas greves. Temos a greve do seletista e temos a greve dos servidores, dos estatutários. Essa aqui está regulada pelo artigo 9º da Constituição Federal. Pelo artigo 9º da Constituição Federal. E essa, pelo artigo 37, inciso 7, também da Constituição Federal de 88. Vem pra mim aqui, ó. Querido, a greve do seletista sempre pode ser exercida, mesmo antes da regulamentação por lei. Beleza? Porque o artigo 9º não exige regulamentação para que o direito de greve do seletista seja exercido. Agora, a greve do servidor público, durante muito tempo, não podia ser legalmente exercida, embora todo mundo fizesse. Mas em 2007, o Supremo percebendo que até aquele momento, quase 30 anos, a Constituição não tinha sido regulamentada para permitir o exercito do direito de greve do servidor, o que o Supremo fez? Eu te falei na aula passada. O Supremo mandou que os servidores públicos utilizassem, por empréstimo, até que a lei deles fosse produzida, a lei dos seletistas, a lei 7783 de 89. Então, hoje, mesmo sem haver regulamentação específica do Congresso Nacional, a partir de iniciativa do presidente, mesmo sem haver regulamentação específica, os servidores públicos podem, sim, fazer greve. Mesmo sem regulamentação por lei específica. Se ligou no movimento? Então, é sim constitucional a greve do servidor público, mesmo na ausência de lei específica. Anote no seu coração aí, volta para a questão lá, porque nós vamos colocar a questão verdadeira. É legítimo o exercício do direito de greve, mesmo sem a regulamentação. 29. É livre a associação sindical das categorias profissionais, sendo vedado ao poder público que exigir, para a fundação de um sindicato, que haja seu registro prévio em órgão competente. Questão falsa. Galera, realmente o poder público não pode interferir nas categorias profissionais. Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe. Para a fundação de um sindicato, é necessário o registro. É praticamente a única exigência, uma das únicas exigências que se faz. O sindicato, ele precisa ser registrado, sim, senhor, tá? O sindicato precisa, o sindicato precisa de registro. De registro no órgão competente. A Constituição diz isso. E esse órgão competente é o Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Ele precisa ser registrado lá no Ministério do Trabalho e do Emprego. Quer ver, ó? Vem para mim aqui, para você perceber a importância, para você perceber a importância do registro. Imagine que eu tenho um sindicato dos rodoviários aqui no DF, criado em 2004 e outro criado em 2008. Um criado em 2004 e outro criado em 2008. Como você só pode ter um sindicato na mesma base territorial, princípio da unicidade sindical, a quem vai caber a representação se houver uma briga na justiça? O sindicato criado em 2004 ou o sindicato criado em 2008? Provavelmente você me respondeu o que os alunos respondem em sala de aula. Paulo, ao que foi criado em 2004? Não necessariamente. A representação vai caber, segundo o Supremo, ao que primeiro tiver efetuado o seu registro sindical. Ao que primeiro tiver efetuado o seu registro do Ministério do Trabalho e do Emprego. É, então pode ser que esse sindicato criado em 2008 é que fique com a representação. se ligou no movimento pelotão, é isso aí, gravou, anotou, então questão falsa, pode exigir registro sim senhor. E vamos avançando, vamos agora pessoal para algumas questões aqui sobre nacionalidade. Pensei que só daria para falar hoje sobre direitos sociais, mas dá para falar ainda de nacionalidade. Deixa eu aproveitar, traz para a tela aqui ó. Queridão, não saia desse vídeo sem você curtir, não saia desse vídeo sem você comentar aqui embaixo. Eu queria ó, se 100 pessoas assistirem, eu queria que essas 100 pessoas comentassem aqui embaixo no YouTube ou comentassem aqui no Facebook, porque isso é a forma que você tem, essa é a forma que você tem para me dizer que está gostando do meu trabalho e que quer que eu siga adiante, inclusive com essas investidas gratuitas. Você pode parar o vídeo um pouquinho, deixar o seu curtir, você pode comentar, você pode marcar um amigo, você pode compartilhar, me ajuda aí a propagar esse serviço que é para ajudar pessoas que estão aí no meio da crise e não podem, inclusive, pagar para que eles possam estudar. Vamos lá? Então voltando para a questão de nacionalidade. Galera, questão número 30. E aí galera, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas a brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei? E aí galera, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas a brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei? Falso, né galera? A gente sabe que existem cargos que são privativos de brasileiros natos. E aí nem os naturalizados poderiam acessar. Mas a verdade é, pessoal, que são apenas alguns. Então, o que a Constituição diz? A resposta, aliás, está no artigo 37 da Constituição Federal, lá no inciso 1. A Constituição vai dizer o seguinte, que os cargos e empregos públicos são acessíveis a brasileiros, beleza? Acessíveis a brasileiros e a estrangeiros na forma da lei. Então, senhores, aqueles que a lei permitir, o estrangeiro pode acessar. Então não posso dizer que cargo e emprego público só é acessível por brasileiros. estrangeiros também podem, aliás, quem estudou aqui em Brasília na UNB sabe que tem lá vários professores que são estrangeiros. Se ligou no movimento, vamos de questão número 31, galera! Uhul! 31! São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. E aí, galera, vem comigo aqui, ó, vem pra tela. Existem quatro formas de você se tornar brasileiro nato. Primeira forma de se tornar brasileiro nato, pá, nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, só tem uma exceção, você sabe. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, o cara é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, o cara é brasileiro nato. Aí tem três formas de ser brasileiro nato, mesmo nascendo no exterior. Eu nasci no exterior e meu pai estava a serviço do Brasil. Pronto, sou brasileiro nato. Ou então meu pai não estava a serviço, mas ele me registrou numa embaixada ou num consulado brasileiro. Pronto, sou brasileiro nato. Ou então meu pai não estava a serviço, nem me registrou. Só que eu vim morar no Brasil, fixei residência e fiz opção pela nacionalidade após a maioridade. Pronto, sou brasileiro nato. Quatro formas de se tornar brasileiro nato. Nascendo no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Nascendo no exterior com o pai ou mãe a serviço do Brasil. Se não tiver a serviço, aí faça, é feito o registro e pronto. Ou então se não foi feito o registro, ou se o pai não estava a serviço, aí eu venho morar no Brasil e faço a opção após a maioridade. Essas são as quatro formas de se tornar brasileiro nato. Galera, no caso da questão, ele está dizendo que o pai estava, olha só, ele está dizendo que o pai brasileiro ou a mãe brasileira estava no exterior a serviço do Brasil. Ou de organização internacional. Põe na tela aqui, querido, por gentileza. Veja, estava a serviço do Brasil ou de organização internacional. Essa parte deixou a questão falsa. A gente sabe que se for organização internacional da qual o Brasil faça parte, vai ser serviço prestado ao Brasil. Se for, mas da forma que ele colocou aqui, ele está dando a entender que não. Que não é uma organização internacional da qual o Brasil faça parte. Porque se fosse organização internacional da qual o Brasil faça parte, aí estaria incluído dentro dessa ideia aqui, de serviço do Brasil. Ele colocou alternativo, serviço do Brasil ou de organização internacional. Não. Organização internacional da qual o Brasil faça parte é serviço do Brasil, não precisaríamos desse ou aqui. Portanto, essa parte aqui, organização interna ou de organização internacional, deixou a questão falsa. Se ligou no movimento, volta para mim aqui. Vamos, aliás, pode continuar aí, queridão. Vamos só na questão número 32. O cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, com capacidade eleitoral ativa, tem legitimidade para propor ação popular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não interessa se o cara é brasileiro nato ou se ele é naturalizado. Galera, isso é indiferente. O cara pode sim propor ação popular, sendo ele brasileiro nato ou sendo ele brasileiro naturalizado. Aliás, vem comigo, vamos aprofundar esse ponto. Ainda, olha só, ainda que o camarada seja estrangeiro, tem uma situaçãozinha que seria possível. Quem é um estrangeiro que pode ajuizar ação popular? Me diga aí, me diga aí. Você sabe? Não, não é brasileiro. Não vem com essa história de estrangeiro naturalizado. Se o cara se naturalizou, ele não é mais estrangeiro, meu querido. Toma cuidado com isso. Gente, na verdade, o estrangeiro que pode ajuizar uma ação popular, eventualmente, é o português equiparado. Porque veja que nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, o português que se equipara com o brasileiro, ele não adquire a nacionalidade brasileira. É lógico que tem a possibilidade de o português se naturalizar. Mas vamos imaginar que ele não se naturalizou, ele apenas se equiparou. Quando ele se equipara, ele continua sendo estrangeiro. Só que ele é um estrangeiro em condição especial, que pode fazer as mesmas coisas de um brasileiro naturalizado. E se esse português que se equiparou optou por exercer direitos políticos aqui, porque quando o português se equipara, não necessariamente ele vai votar e ser votado aqui. Ele vai escolher se ele vai exercer os direitos políticos lá em Portugal ou aqui no Brasil. Se ele escolheu por exercer direitos políticos aqui, o que é possível apenas com 3 anos de residência, isso não está na Constituição, mas eu estou lhe dizendo, aí esse cara poderia propor ação popular. Português é que parado, que tiver optado por exercer direitos políticos aqui, pode propor ação popular, mesmo sendo estrangeiro. Isso é mais profundo do que às vezes o seu examinador saiba. Perfeito, galerinha? Se ligou no movimento? Então, galerinha, com isso eu vou encerrando a resolução de exercícios da nossa quarta-feira, galera. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Foi um prazer. E vou dizer mais uma vez, não saia sem curtir esse vídeo, não saia sem deixar o seu comentário. Escreve aí, tropa da aprovação, se você não tiver nada para escrever, ou se você gostou, tal. Escreve aí, vai me ajudar bastante, vai me deixar motivado para os próximos vídeos. Galerinha, e para você que me acompanhou no início, eu quero convidar você para um super evento. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui. Ó, se liga. Dia, ó, vem aqui para a tela. Dia 6 de junho, dia 6 do 6, eu vou abrir as inscrições, que serão disputadíssimas, para a minha próxima turma tropa da aprovação. Serão 60 dias seguidos, não para nem sábado nem no domingo. 60 dias seguidos de treinamento para concurso público. Eu não vou dar aula de direito constitucional nesse curso, muito embora eu vá ensinar você a memorizar a ideia principal dos 250 artigos da Constituição. Isso vai ter. Mas a ideia é passar para você um ciclo de estudo poderoso. Eu criei um programa, pessoal, inédito no Brasil, chamado Top 5. Esse programa é fantástico. Em cinco semanas eu vou ensinar como você vai estudar, quais as matérias que você vai estudar. É um ciclo poderosíssimo de preparação para concurso. Além disso, memorização, mapa mental, mnemônico, os três M's da Revolução, que eu chamo, né? Memorização, mnemotécnica, mapas mentais, vai ser ensinado dentro do Tropa da Aprovação. Vai ter cinco entrevistas com pessoas aprovadas em concurso público e vão ajudar bastante. Gente, é um programa top, sensacional. Na primeira turma, em menos de 48 horas, as vagas se encerraram. E eu acredito que nesse, talvez, as vagas se encerrem antes. Vai ser dia 6 do 6 que eu vou abrir as inscrições e elas só vão durar, e elas só vão durar sete dias ou até nós preenchermos todas as vagas. Essa Tropa da Aprovação vai ser online. Em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer esse curso. E não interessa quanto tempo você tem no seu dia. Se você tiver uma horinha, você pode participar e assistir a aula em qualquer momento do dia. Perfeito? Mas, enfim, antes de eu começar essa turma, eu quero que você participe comigo de 100% online, 100% gratuito desse evento. Do qual vão participar o professor Júlio Vieira, professor Júlio Vieira, professora Flávia Rita, eu, professor Emerson Caetano, professor Eliasley, professor Carlos Alfama, primeiro colocado no Senado. Esse aqui, ó, concursado da Câmara. Galerinha, e o professor Maxwell Paris. Vejam, vem comigo aqui. São sete professores. Todos que vão participar são professores. Sete professores. Se juntar esses sete professores aí, dá quase 50 aprovações em concurso público. Eu acho que chega a dar 50. E o que nós vamos fazer, pessoal? A partir da semana que vem, nós vamos enviar vídeos. Ó, um vídeo por dia. Eu vou enviar para você, ensinando qual foi o segredo, o que fez a diferença para eu passar em concurso público. Eu que fiz supletivo no segundo grau. E mesmo assim, consegui passar em concurso de cartório. Eu vou te mostrar qual foi a diferença para o Júlio Vieira passar. Eu vou mostrar para você como foi a vida do Eliasley, como foi a vida do professor Emerson Caetano, Alfama, blá, blá, blá. Para você participar, você vai se cadastrar no link que tem aqui em cima ou no link que tem aqui embaixo. Eu não sei por onde você está assistindo esse vídeo, mas vai ter um link aí. Procura esse link aí e cadastra o seu e-mail. Que aí vai chegar, os vídeos vão chegar dia a dia na semana que vem para você. Beleza? Eu espero que você continue comigo nessa semana gratuita de resolução de exercícios. Beijo no coração. Tamo junto. Foi um prazer estar com você. Compartilhe esse negócio aí, galera. Tchau, tchau.